A gente às vezes se colide aqui dentro de casa, porque às vezes a gente está muito acostumado em ler valor econômico, a mídia de ponta, e aí você fala otimizagens, né, de acordo com a função, você tem que escolher qual que é o seu caminho. Indústria 4.0. Indústria 4.0 e tal, não sei o quê. Só que foi o que você que falou. Tipo assim, na verdade o que conta o Brasil real é que são aquelas empresas que não tem uma estrutura madura de RH, que não tem talvez uma política clara de RH, entendeu? Aí que mora a complexidade, porque muitas vezes as empresas não estão preparadas inclusive para desenvolver protocolos, ou oferecer benefícios, né? Então eu imagino que um dos teus desafios é quebrar uma cultura, né? Que deve ter... Não, e complementando o seu último ponto, e as empresas passam a acreditar que as pessoas com uma orientação básica têm bom senso para aplicar aquilo. E infelizmente bom senso não é tão prático. Você fala 20 vezes para a pessoa não vir para o escritório se ela está se sentindo mal, ela vem para o escritório se sentindo mal e etc. Então, controlar, pensar fora da caixa e criar as políticas mais modernas do mundo é fácil. Aplicar e controlar na prática, não. Traduzindo isso para a sua pergunta agora dos benefícios. A gente tentou simplificar para ser uma coisa menos para o cara ter que se preocupar em gerir. É, cria a sua política, define o que você quer e etc. E o funcionário tem a responsabilização e a habilidade de se autogerir e de se educar. E você, RH, tem a habilidade de controlar na plataforma se e quando você quiser entender como ele está usando, porquê e endereçar e aprender com isso. Ou endereçar distorções se você achar que tem e etc. Porque você enxerga onde massificamente eles estão usando, porquê, como e etc. Mas esse era o princípio. Tem 10 preocupações para o cara ter nesse momento que está a população desse jeito. Daqui para frente, esse mundo híbrido parece lindo para desenhar. Ah, legal, eu sou uma empresa híbrida, uma empresa remota, uma empresa que permite tudo. Pô, é mais trabalho para o gestor gerir cada... Para o RH é um monte de trabalho adicional. Para o gestor é um monte de trabalho adicional. Gerir onde está cada pessoa, vai para o escritório, não vai para o escritório. Está produtivo, não está produtivo. Não está produtivo por falta de disciplina, falta de maturidade, falta de coaching. Ansiedade, algum problema psicológico que surgiu muito durante a pandemia e etc. É um monte de variável a mais para alguém na empresa gerir o RH coordenado. E assim, acho que a dica também para quem está assistindo é um monte de... Questões adicionais também que ficam menos claras no caminho para você ser promovido, por exemplo. Vou dar um exemplo bem prático. Quanto mais regra tem, é mais fechado. Só que mais fácil você entender o jogo. Então, a regra é vir de terno todos os dias. Se eu vir de terno todos os dias, eu não cometo nenhum erro e isso deixa de ser uma variável. A partir do momento que eu falo assim, gente, roupas flexíveis. Mas tem metade da população que gosta super de roupas flexíveis e metade que fala assim, nossa, que bosta, tem que ser ainda um terno. Se esse cara é seu chefe, esquece a companhia. Ele vai olhar para você e falar assim, nossa, está usando terno. Não está usando terno. Então, joga na mão do bom senso mais uma equação que as pessoas têm que saber para eventualmente agradar o chefe ou agradar a chefe. E isso acho que é a dica para quem está em casa aí. Cuidado com as políticas da companhia. Em geral, elas não são simplesmente políticas. Sim, elas são guia para reforçar, mas não esqueça que seu chefe também tem pensamentos próprios. Seus amigos têm pensamentos próprios. Então, é uma equação mais difícil de lidar. O que a gente costuma falar aqui no Critiquei é que a gente gosta... Porque a empresa não mostra. Porque a empresa fala assim, ah, é flexível. Aí vai lá flexível e fala assim, nossa, você viu a roupa que veio hoje? O julgamento. Exatamente. Só adicionou uma esfera. E é mais complicado, é mais complexo. E é mais complicado, é mais complicado.